Ao andar pelas ruas de São Paulo, não é difícil perceber as graves irregularidades na sinalização de trânsito. As críticas não são apenas para os semáforos, que sempre param de funcionar nos dias de chuva. Os problemas se estendem para as pinturas no chão e as placas. Uma reclamação recorrente de quem circula pelas ruas da capital paulista são os semáforos. Parece que é só começar a chover que muitos simplesmente pifam e param de funcionar. Ficam totalmente apagados ou piscando. São cerca de 6.500 em toda a cidade. Mas problemas ainda maiores para quem dirige em São Paulo são as placas que deveriam ajudar. Você tem uma placa e depois some, né? Você tem que se conhecer para se orientar. Há lugares onde mal dá para entender que a conversão à esquerda é proibida. Em outros, a dúvida é saber se pode ou não estacionar. Nesta rua na Zona Oeste, por exemplo, os galhos da árvore cobrem totalmente a placa. Até na Marginal Pinheiros tem várias escondidas atrás da vegetação. Quer ver a placa, às vezes você quer ver o farol e está se esforçando horrores e ele está debaixo das árvores. Isso sem contar aquelas que foram vandalizadas. Para falar a verdade, nunca consegui encontrar ninguém arrumando placa. Mas vejo as placas todas viradas. Nunca o quê? Há apenas um quarteirão da Avenida Paulista. Esta placa simplesmente não explica nada. A sinalização de trânsito aqui nas ruas da capital é alvo de críticas, não só de quem olha lá para cima. Isso porque no chão está faltando tinta. Faixa de pedestres assim, completa, toda pintada, é cada vez mais raro, viu? Principalmente a cada novo remendo no asfalto. A informação fica literalmente pela metade. Para quem está a pé, a pintura no chão, chamada de sinalização horizontal, é sinônimo de segurança. Eu faço um esforço para só atravessar na faixa e às vezes eu não encontro faixa. E às vezes eu encontro a faixa, mas a faixa não dá nenhuma segurança porque não tem nada que garanta que o carro não vai passar. O curioso e o que muita gente desconhece é que toda essa pintura nas cidades deveria seguir o padrão de tinta usado nas estradas. Aquele que parece que brilha com a luz, sabe? O correto é que elas sejam reflexivas, que se joguem um produto, e é um produto que é determinado pelo próprio CONTRAN e DENATRAN, para que elas sejam reflexivas mesmo nas cidades, para que eu possa visualizá-las de longe, coisa que não está acontecendo aqui no município de São Paulo. O advogado especialista em trânsito explica ainda que todo cidadão deve cobrar pela manutenção desses serviços. Mais ou menos um bilhão de reais arrecadado por ano que nós não vemos investidos na melhoria do semáforo, na melhoria das pinturas das faixas, da sinalização e na manutenção das vias públicas. A CET afirmou que todos os locais visitados pela nossa reportagem vão ser vistoriados. No caso de folhagens que obstruem a sinalização, o pedido vai ser mandado para as respectivas prefeituras regionais. Segundo a companhia, no ano passado foi criado um departamento de zeladoria da sinalização. Desde então, mais de 25 mil placas foram recuperadas, substituídas e implantadas pelas equipes da CET. Mensalmente, cerca de mil são recolocadas, 40% delas por atos de vandalismo, furtos e acidentes.